O RACE A comparação com as suas próprias armas Bom, coloquei aqui a Pharah e a Hanset Que são duas referências grandes Uma do MW e a outra do Cold War Pra gente comparar A Hanset sempre se destacou por ser um rifle muito leve De TTK poderoso Mas em relação a leveza do rifle Ela acaba levando aqui um baile Já que ela tem um tempo de puxada de mira de 400 ms A Pharah tem 369 milissegundos E a C58 ainda mais leve Com 359 milissegundos O Sprint to Fire Time bem padrãozinho O Movement Speed Os dois rifles são melhores do que a Hanset Não é de todo assim forte Os rifles do Cold War são bem leves Parece que são feitos de papelão molhado De plástico, sei lá do que Então a velocidade de movimento desses dois rifles aqui Incrivelmente superior A DS Movement Speed inferior O que é curioso, né? A Hanset leva nesse sentido Já que a sua velocidade de movimento base é superior E você geralmente perde uma porcentagem disso O seu ADS Movement Speed deveria ser um pouquinho melhor Isso aqui são peculiaridades, né? Da diminuição de recuo em termos de attachment Em termos de acessório Logo, as armas do MW Elas sempre tiveram uma diminuição de recuo melhor Porém depois Essa diminuição somada aqui dos recuos Ela ficou muito forte Depois do último patch e tal Adicionando lá a correção pelos canos Já que a base do recuo do Cold War Associada a essa diminuição Acabou dando um raio laser Para todas as armas do Cold War A área de tiro livre é muito interessante É vantajosa a favor desses dois rifles aqui 21.45 Mas é aquela coisa Rifle de assalto você meio que não vai usar isso aqui Porque geralmente você vai querer puxar a mira sempre E a velocidade de balas da Han 7 é superior Mas não é aquilo tudo também Acima de mil já tá ok, tá? Tempo de recarga da FARA é E nojo, muito ruim 2 segundos, 2.4 segundos tá até ok E aqui não temos os pentes estendidos Porque o Tony não colocou no site ainda Mas a gente sabe que a gente usa aí 50, 60 balas Beleza? A grande questão em relação à C-58 É a seguinte A C-58, assim como a Galil Tem um multiplicador muito legal no peito É uma arma 762 Que tem um perfil de dano diferente Mas os outros multiplicadores da C-58 São bem ruins Ela até fica com um recuo muito legal Depois que você põe o cano força-tarefa Mas cara, meio que não justifica Pelo padrão aqui dela Tem umas características que eu vou mostrar pra vocês Bom, na cabeça Depois da quebra de dano Aqui a gente vê A Han 7 com 42 metros O alcance da C-58 Que é de 37 E a Fara Que é de 40 metros Acaba que Depois dos 42 metros Que é o alcance da Han 7 A C-58 assume Como a arma Que dá mais dano Nessa faixa aqui Que vocês estão vendo Então ela é vantajosa Depois de 42 metros Como arma de super longa distância Super longa distância A princípio Vamos ver No peito, como a gente tinha visto Pau a pau Depois de 42 metros Da C-58 Ainda assume Ou depois de 40 metros A C-58 assume Em relação a Fara Como a gente está falando de arma de longa distância A gente trabalha com essas retas aqui Depois da quebra Beleza? Essas primeiras aqui Geralmente Aqui abaixo de 20 metros É ramo das submetralhadoras Abaixo de 9 metros É shotgun Aqui intermediário Tem alguns rifles Que brilham Mas a longa distância A gente está falando aí Da C-58 Outras opções A própria Fara A crigona No estômago Novamente Depois de 42 metros A C-58 domina Em termos de TTK E nas extremidades Aí a C-58 Não tem nada a ver Absolutamente nada a ver Os outros dois rifles dominam A grande questão É a seguinte Pra você Falar de uma arma A longa distância Você tem que falar de recuo A C-58 tem um recuo muito bom Mas nada que deixe a Fara no chinelo As duas estão muito boas E 42 metros pra frente Já é longe pra caramba Pra você Basicamente usar um rifle Focado só pra isso E meio que A Fara também Faz esse nicho muito bem Não fica muito atrás Olha só De 0.682 MS Pra 0.732 MS Não é um salto Muito absurdo Então eu escolheria A Farinha Ainda assim Sobre a C-58 Dadas As condições Que a gente está vendo aqui Por que eu estou falando De acertar todos os tiros Aqui nas extremidades A Farinha tem melhor multiplicador Na cabeça perde um pouco Elas ficam bem equilibradas Por que a minha preferência E eu estou falando De acertar todos os tiros A C-58 tem uma das piores Cadências de tiro De todos os rifles de assalto Eu acabei de fazer as contas aqui Cada bala de C-58 Que você erra Você adiciona 109 MS Ao seu Time to Kill Cada uma bala Você precisa de 6 balas Pra matar Se você erra uma Você adiciona 109 MS No seu Time to Kill Já pra Farah Esse valor É muito menor Pra Hans 7 Também Então É uma opção É sem dúvida Um rifle viável É interessante Tem os multiplicadores Meio bizarros Pra cada rifle Você tem Eu não entendo muito bem isso Porque Sei lá Os multiplicadores Em uma região São legais E seguem um padrão Cabeça No peito Ela é o melhor No estômago Nada a ver E nas extremidades Completamente diferente Completamente diferente Mas Tá aí pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Uma curiosidade aqui Por que a linha Da C-58 É reta Todas as armas Tem uma quebra No TTK E a linha da C-58 É reta É porque Quando a gente Passa de 37 metros A C-58 mata ainda Com a mesma quantidade De tiros É por isso Que não é Alterado O TTK Da C-58 Então Pra Hans 7 Você vai gastar aí Talvez dois tiros a mais E é por isso Que você tem Um aumento No seu time to kill Na fara Você vai gastar Um, dois tiros a mais Você aumenta O seu time to kill A C-58 tem tanto dano Por bala Que você vai quebrar O dano dela Ela vai ter essa quebra Vou mostrar aqui Exatamente a quebra De dano pra você C-58 aqui Até 25 metros O dano dela Ali era estômago Que eu tava olhando 40 E depois De 25 metros Vai pra 37 Então Fazendo aí a somatória Tem 250 de vida O personagem Vai tomando de 37 Em 37 Você acaba tendo A mesma quantidade De dano O headshot dela É bem absurdo Com 59 de dano 44 É praticamente O dano que a gente tem Nos fuzis 762 AK-47 E galilzinho Bom Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe e se inscreva No canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro Conteúdo exclusivo No instagram E no tiktok Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente